E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Agenda Cristã de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, vamos começar a estudar a lição 23, que é a realidade. E ele nos diz assim, o palhaço que você ironiza é frequentemente valoroso soldado do bom ânimo. Porque assim, nós, enquanto estamos presos à experiência material, eu não estou falando de estar reencarnado não, porque muitos companheiros desencarnados ainda estão fixados na aparência. E para eles, a questão do sucesso também está relacionada à vida material, àquilo que eu aparento. Então, a gente olha e vê que a criatura está sorrindo, está fazendo humor, e muitas vezes a gente fala assim, olha, deve ser excelente de convivência, deve ser uma beleza. Olha só como essa pessoa se apresenta. E nem sempre, meus queridos, aquela apresentação exprime uma realidade. Nós nos lembramos, certa feita, num determinado telejornal, em que a competição era muito grande, e a gente está vendo agora, pelo menos aparenta, que está todo mundo cansado, todo mundo é nessa movimentação muito grande. Então, a gente às vezes observa traço de solidariedade. Mas naquele momento, telejornal, a questão televisiva, dando uma visibilidade muito grande, e havia uma disputa que iria aparecer. E uma determinada apresentadora estava ali, âncora do jornal. E eles, vamos dizer assim, revezavam, não é? Um dava uma notícia, outro dava outra, a coisa caminhava assim. E no último momento, veio uma última notícia. E aí alguém passa para a apresentadora, que nem seria ela, né? Para a jornalista. E ela tem que ler ali uma tragédia que aconteceu na própria casa dela. E no final do telejornal, era para dar, assim, boa tarde a todos com sorriso. E ela deu a notícia, não é? Assim, controlando a emoção, sabe Deus como? E uma boa tarde para todos nós sorrindo. Olha só, gente. Ali foi sua aparência. Com certeza, quando acabou de dar a notícia, ela deve ter caído num pranto muito grande, sabe lá? Deus até uma grande crise emocional. Mas, naquele momento, ela era uma personagem. Uma personagem paga para dar boa tarde e terminar com sorriso. E, muitas vezes, aquele companheiro, né? E ele fala aqui na figura do palhaço, que é muito interessante. A gente até vê, e agora há os documentários, a penetração na intimidade de um circo. E a gente sabe o quanto a vida desses profissionais é dura. Primeiro, porque não tem, são raros os circos que tem um local específico que fica ali parado. Eles vão viajando. E, nessa questão de viagem, e nós sabemos até que, em termos do ensino público, filhos de profissionais de circo, eles têm autonomia, eles têm prioridade para serem matriculados em qualquer época do ano. Porque, assim, às vezes, três meses no lugar foi muito ruim, ou um mês. Aí, ele vai para um outro lugar, para uma outra cidade, para uma outra localidade. E, ali, ele fica um ano e pouco, e, daqui a pouco, ele vai trocar de novo. E a gente pensa até na questão social, de socialização dessas crianças, né? A questão dos vínculos, que são, muitas vezes, formados, estruturados, e, logo após, pela própria situação de trânsito dos pais, eles vão ter que sair para outro lugar e aquele vínculo da vida é cortado. Então, gente, e a dificuldade mesmo financeira, de alimentação, tudo isso, principalmente os circos menores. Mas, na ordem que ele está representando, ele tem que fazer a plateia sorrir para ser um bom palhaço. Mas, é um personagem, né? E, a gente, às vezes, confunde o personagem com a criatura na vida real. E, ele continua dizendo, A mulher, extremamente adornada, que você costuma desaprovar, em muitas ocasiões, está procedendo assim para ajudar numerosas mãos que trabalham. E, é um fato trazido por Irmão X, da Benedita Fernandes. É um conto belíssimo, né? Que está no livro Ideias e Ilustrações, de Hilário Silva. E, eu vou me permitir ler para os irmãos. Num domingo de calor, Benedita Fernandes, abnegada fundadora da Associação das Senhoras Espíritas Cristãs de Arraçatuba, no Estado de São Paulo, foi convidado para uma reunião de damas consagradas da caridade, para o exame de vários problemas ligados à obra de assistência. E, porque se dedicava particularmente aos obsidiados e doentes mentais, não pôde esquivar-se. Entretanto, a presença da conhecida missionária causava espécie. O domingo era de imenso calor, e Benedita ostentava um compacto casaco de lã, apenas compreensível em tempo de frio. Mania! Cochichava alguém à pequena distância. Ih, de tanto lidar com loucos, a pobre espírita enlouqueceu, dizia elegante senhora a companheira de poltrona em tom confidencial. Isso é pura vaidade, falou a outra. Ela quer parecer diferente. Caso de obsessão, certa amiga lembrou-o de voz baixa. Benedita, porém, opinava nos temas propostos. Cheia de compreensão e de amor. Em meio aos trabalhos, contudo, por notar agitações na Assembleia, a presidente alegou que Benedita suava por todos os pobres. Em razão disso, rogou a ela tirar-se o casaco, por gentileza. Benedita Fernandes, embora constrangida, obedeceu com humildade. E só aí as damas presentes puderam ver que a mulher admirável, que sustentava em Araçadupa, dezena de enfermos, com o suor do próprio rosto, envergava singelo vestido de chitão com remendos enormes. É um texto de Hilary Silva que a gente não sabe, pela aparência. Então, ele diz aqui, muitas vezes a pessoa está adornada, está vestida, com aquela roupa de marca, usa aquele carro, aquela casa, aquele bairro, porque, na verdade, a posição social dela assim exige para que ela seja respeitada, acatada e assim mantém o emprego, muitas vezes, uma multidão. E ele continua a dizer, a cantora que baila sorrindo e da qual comumente você se afasta entediado na superstição de conservar a virtude, geralmente, costuma ganhar o pão para muitos familiares necessitados, merecendo consideração e respeito. E a gente, muitas vezes, vê e agora, pela facilidade da internet, pela lei do progresso, a gente consegue saber a vida exposta de muitos companheiros que, às vezes, vêm de família, de comunidade paupérrimas. E, graças à sua arte, graças ao que fazem mesmo na profissão, essas pessoas ajudam a vários companheiros, a vários familiares. Na vida, o emprego a familiares. Muitas vezes, até expõem situações trágicas ocorridas na família em função da violência, em função da própria exposição de uma pobreza ou de uma miséria. Não só a miséria física, como a miséria moral. Então, a gente começa, eu posso não gostar, ele fala aqui. A gente, às vezes, se afasta, entediado, isso é uma bobagem e tudo. Eu posso não gostar do gênero, eu posso não gostar da apresentação artística, mas eu nunca sei a história que há ali por trás. Então, seria melhor que, ao invés de criticar, eu orasse. Se eu vejo que, muitas vezes, aquela expressão ela induz a situações menos favoráveis, que eu comece a ter o hábito de orar por aquele companheiro e aquela companheira, a fim de que, muitas vezes, ele possa até encontrar um outro caminho. Porque, às vezes, a mensagem não é boa, mas você vê uma voz maravilhosa, uma expressão corporal maravilhosa. Quem sabe, daqui a pouco, esse companheiro encontra um caminho para trazer a arte legítima, o belo levando ao bem. Então, a gente pode orar para isso, mas a gente, muitas vezes, não sabe a história que há por trás daquela expressão toda. A gente não sabe. Então, fica muito difícil, Jesus já falou, não julgueis. E fica mais difícil para a gente ainda fazer julgamento de situações em que a gente não conhece a história integral. A gente não conhece a história integral daquela família, daquela vida, não é? Então, vamos ter muito cuidado quando a gente abre a boca. É ainda a questão da misericórdia. E ele continua dizendo, o homem bem posto, que lhe parece preguiçoso e inútil, talvez esteja realizando trabalhos que você jamais se animaria a executar. e é muito legal, meus amigos, que a gente, muitas vezes, pela própria questão da mídia, a gente vê, a gente fica sabendo de obras. Agora mesmo, e o programa é gravado, nesse período de pandemia, quantas empresas que a gente já viu não tinha nem simpatia e que fizeram o trabalho de mastra, a sexta básica, até mudaram a sua linha de produção para oferecer equipamentos, acessórios para ser usado na hora de saúde. E a gente, quando vê a entrevista do gestor, daquele companheiro, que é o responsável, ele fala assim, não, a gente tinha que fazer alguma coisa. E na maledicência, na pressa do julgamento, muitas vezes, se fala assim, mas isso é porque vai abatendo o imposto de renda, isso é porque vai dar visibilidade. Tudo não interessa. mas o bem está sendo feito. O bem está sendo feito. Pessoas, comunidades, instituições estão sendo beneficiadas pela movimentação daquele companheiro, que muitas vezes é aquele empresário que a gente olhava e falava assim, olha só, arrogância só. Ih, olha como é que é. Olha o cara da Benedita Fernandes. Ela se apresentava daquela maneira porque realmente uma reunião beneficente e a gente sabe que quase sempre nessas reuniões aparecem as grandes fortunas, aparecem aquelas pessoas de uma classe social mais favorecida, não ficaria bem ela se apresentar com um vestido de chita remendado. Então, ela coloca aquele casaco que tem uma aparência boa, embora não seja adequado, para não chocar. Mas é claro que ela suando, tudo isso, ela se vê obrigada a largar, a tirar aquele casaco. Isso é verdadeiro, um fato real que Lário Silva nos conta. Então, ali foi feita a realidade dela. E aí, os julgamentos todos que foram feitos vão para onde? É esse cuidado. Por isso, Jesus falou, não julgueis, gente. E fala mais, com a mesma medida com que medirdes os outros, medirão também a voz. não é vingança, não. É a gente perceber o que a gente está atraindo e que campo mental nós estamos criando. E se o campo mental é a criação nossa, nós vamos ter que viver e conviver com ele, sabe lá Deus, durante quanto tempo, não é? Então, ele fala aqui, não julgue o próximo pelo guarda-roupa ou pela máscara. A verdade, como o reino de Deus, nunca surge com aparências exteriores. Então, quantas vezes, convivendo muito tempo com alguém, é que a gente vai ter a noção do que aquela criatura carrega, na sua alma, do que aquela criatura vive na intimidade. É necessário que a gente conviva para conhecer. E é necessário também que a gente comece a conviver para a gente também se reconhecer. Porque, muitas vezes, eu olho o outro e não me olho. E, muitas vezes, eu olho o outro e me tenho como absoluta, como dona da verdade. E, na verdade, nós não somos, nós estamos aprendendo. Desculpe a redundância. E é por isso que, no capítulo 23, André Luiz vem falando sobre realidades. E ele fala assim para a gente. Desculpe. Sobre a aparência. No capítulo 24, 23, foi realidades. e agora vamos iniciar um novo capítulo. O capítulo 24, que fala sobre aparências. E ele vai seguir nessa linha de ideias. Ele fala assim, não acuse o irmão que parece mais abastado. Talvez seja simples escravo de compromisso. Porque, assim, a maioria de nós, vivendo uma vida mais ou menos comum, eu vou a um aniversário se eu quiser, não é? E aí, assim, e às vezes, eu tenho obrigação porque é meu sobrinho, é meu parente, é meu amigo. Mas aí tem uma ligação, tem uma razão. Mas já percebemos que, muitas vezes, esse companheiro mais abastado, ele tem que comparecer a situações que não tem nada a ver com ele, porque ele representa. ou ele representa a empresa, ou ele representa um grupo, ou ele representa até um país. Ele tem que estar lá. É obrigação dele. E aí, ele vai, muitas vezes, é contrariado. Outras vezes, ele vai até passando mal, não está bem. Ele tem que ir àquele lugar porque ele tem compromissos sociais. E aí, a gente tem que olhar, porque muitas vezes o meu olhar é de acusação. Olha só, fulano está indo, está viajando, está indo lá, aqui e ali, ou aculá. Mas eu sei qual é a motivação desse movimento. E aí, ele coloca aqui, não condene o companheiro guindado à autoridade. É provável que ele seja mero devedor da escuridão, da multidão. Desculpe. Não condene o companheiro guindado à autoridade. É provável que ele seja mero devedor da multidão. E a gente está lembrando agora com muito carinho de aulas que nós tínhamos lá no Leão Deni. E muitas vezes essas aulas eram para os médios de reunião privativa, né? E quase sempre reunião do atendimento espiritual, as chamadas de obsessão. E ele falava, não tenhamos dúvidas que esses companheiros que têm a responsabilidade de direção, de condução, de grupo, de grupos, muitas vezes são aquelas pessoas que falharam muito no passado, que fizeram muito mal à coletividade. E aí ele fala, né? Por exemplo, aí ele foi falando professores, médicos, aí ele falava assim, direcente de casa espírita, que naquele momento eles vêm com uma situação de autoridade, de decisão e tudo, para quê? Para terem oportunidade de devolver com competência, com amor, tudo aquilo que foi desfeito anteriormente. E a gente, muitas vezes, não percebe isso e a gente, às vezes, até idolatra que fala assim, olha, esse companheiro é o perfeito, é ele que vai dar conta de tudo. Não vai dar conta de tudo, não, gente. a lei é de sociedade. Então, a gente não pode colocar na mão de uma única pessoa a responsabilidade de toda a condução, porque, imagina só, são livre-arbítrios, livre-arbítrio individual, sendo convocado a um livre-arbítrio de alguém que está com autoridade. Vamos perceber se alguém consegue ter esse controle. É muito difícil. É muito difícil. E a gente vê que, por melhor que seja, por mais maior que seja esforço, sempre terá quem aplauda, mas tem critica e muitas vezes até a ver naquela tristeza que é a intolerância, que são as brigas, as dificuldades entre de um lado e outro. A gente ainda é assim. Nos lembra na igreja de Corinto aquela situação que Paulo de Tarso, ele é chamado bandeirante do evangelho, porque ele foi fantástico na criação das igrejas. E ele foi criando as igrejas. Ele chegava e instalava a igreja, nem que fosse, e a maioria é no lar, não é? Sempre no lar. E ali ele passava mensagem, ele deixava a cópia do evangelho e ia adiante. E houve um momento na igreja de Corinto que foi uma igreja muito próspera, inclusive assim, muito próspera em todos os sentidos, na divulgação da mensagem e também no trabalho da caridade, e no trabalho da mediunidade também, uma igreja que crescia muito. E chegou uma determinada hora que começou aquela situação. É, a igreja foi plantada por Paulo, mas Paulo não está aqui. Quem está aqui é Apolo, e Apolo é esse grande trabalhador incansável, tem um magnetismo, tem uma força muito grande. E aí começou aquela situação. É por causa de Paulo que a gente tem essa igreja bela, Jesus aqui conosco através do trabalho, através da mediunidade. Aí o outro grupo, não. Paulo, ele só fundou a igreja, olha só. Mas na verdade a grande competência aqui é de Apolo, que esse lidador incansável é essa criatura competente. E aí começou na igreja a ver essa divisão, esse partidarismo. Não, eu acho que é Apolo, o outro. Não, eu acho que é Apolo. E é interessante, gente, a incrível capacidade que nós como irmãos, filhos de Deus, temos de criar complicação, de criar a oposição, de criar dificuldade. E essa dificuldade, essa oposição, às vezes não é só de ideias, não. Muitas vezes vai até no campo do relacionamento, no campo da violência física. A gente não consegue discutir ideias, entender que a discussão de ideias gera uma riqueza muito grande, que eu vou entender que tem outras pessoas que pensam de forma diferenciada e isso é permitido por Deus, sem haver dissensão, sem haver uma mexida no sentimento, que aí é que é a coisa muito séria, que a gente acaba divergindo e essa divergência acaba trazendo nóduas, acaba muitas vezes dividindo mesmo, eliminando amizades, oportunidades de convivência e a gente acaba gerando sentimento a ver de mágoa, de ódio, de indiferença, de mexerico, vai ter essa atitude do mexerico e olha só, fulano pensa assim, fulano apoia isso, aquilo, como é que pode? E a gente começa a entrar em algumas confusões e essa confusão começou a acontecer na igreja de Coríntios. Acabou havendo isso e chegou aos ouvidos de Paulo graças a Deus. E aí ele fala na sua carta lindamente, gente, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. isto é a verdade belíssima para pensarmos em qualquer situação da nossa vida. Até, gente, numa situação doméstica, muitos de nós, quando constituímos um lar, nós não viemos de família abastada, então tínhamos assim, a instrução, mas as dificuldades iniciais e a gente conversa sobre isso muito aqui na nossa casa. Nós construímos uma vida material em conjunto mesmo, em conjunto, compramos a nossa casinha pelo financiamento, vivemos um tempo inicial de casamento de aluguel, tudo isso. E aí aos poucos a gente foi se organizando, a casa passou por uma obra, hoje o terraço abriga provisoriamente o Tereza Dávila, o Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila, pois ainda não temos sede, e foi tudo aos pouquinhos. E quem chega assim, e às vezes olha, olha, mas que beleza, que competência do casal. E aí a gente tem que pensar, o que que houve da nossa parte? Trabalho, esforço, organização, algumas renúncias. Foi o plantio, né? Foi o plantio, foi a rega. Mas o crescimento vem de quem? De Deus. Foi o que Paulo falou para os corintes. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então é isso que a gente tem que se lembrar na nossa vida comum. Às vezes na casa espírita, em que eu começo a exigir consideração, até cargos, em função de alguma coisa que eu fiz ou alguma coisa que eu doei. E aí vem a expressão belíssima. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Foi com a permissão de Deus que aquela semente que eu plantei, aquela doação que eu fiz, aquilo cresceu, prosperou. Porque quantas vezes a criatura faz tudo certinho e não consegue? Então pensemos, meus amigos, tudo ocorre de acordo com a permissão e a vontade de Deus que Jesus nos ensinou a ver como nosso pai. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.